A quantos anos você é cristão? O que você sabe sobre a sua fé? Você sabe qual é o seu chamado? Que legado você deixará para sua família, igreja e comunidade? O Instituto de Liderança Cristã é uma organização da Igreja Batista do Mauro Preto que em 2017 estará completando 20 anos de existência. 20 anos abençoando vidas, capacitando líderes. Esse é o propósito do nosso ILC, inspirar vidas, capacitar líderes para o trabalho em ministérios específicos na igreja local. E louvo a Deus por essa organização. Através de professores capacitados e comprometidos pude aprender mais sobre Deus e a nossa fé. Fui motivado a cumprir o meu chamado de influenciar vidas ao meu redor. Venha participar com a gente! Matrículas Abertas Instituto de Liderança Cristã Capacitando Líderes Inspirando Vidas Associação Apagadas Saúde Através de professores Obrigado.